Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clipabooks. Hoje estamos aqui reunidos para fazermos unboxing de mais uma caixa da Fairylood. Cá vem ela, a dozela. Qual é a coisa sua? Oh meu Deus, vou buscar uma mug nesta caixa. Let's find out together, shall we? Oh yes! O tema deste mês, o tema deste mês, o tema deste mês. Under the sea, under the sea. Take it for me. Adoro o tema, porque me faz lembrar a pequena sereia. No filme de infância. Temos uma mug! To Kill the Kingdom. Ceramic mug. Olha este Tentac. Eu sabia, no passado era uma besta. Tem uma coat, cá em baixo. Mas que linda maravilha. Digam todos! Só a voz! Those poor unfortunate souls. Oh my God, this is so cute! It's like holding a story rather than a person. She feels wild and infinite in my arms. Que nem que eu moro ela lá por dentro. So cute! Those poor unfortunate souls. In pain. In need. Temos aqui. Não digam que são mais talheres reutilizáveis. Oh, mais palhinhas. Já tenho tantas. Oh meu Deus, o que é isto? Metal sea straws. Palhinhas. Yes. Já tenho blue air dash. Oh, mas veio uma cena para lavar palhinhas. Isto eu já não tinha. Wow. Ok. Elas são super divertidas. Têm estas cores azuis. Um gradiente de azul. Desal escuro, azul clarinho. E uma diz bitch please. E a outra diz make waves. Yes. É uma palhinha bueda grossa. Desenpen. In need. O que é que temos a seguir? This is so cool! That's so cool. Please be. It's a keychain. Nossa! For a unfortunate soul. Hahaha. O que é que é isso? A coragem espelta. Ursula, por favor. E eu te ajudar? Yes, indeed. Têm com a bolsa. Têm com a bolsa. Ooooo. Wow. That's really pretty, though. Don't grant all the princes requests, darling girl. Men are always asking for more than they should. I love the design. Nananana. 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 Um pastelinho. Atlantis. Ah! Estas cores lindinhas. Tu para mim és tudo. És a luz que te faz sentir. És a canção que eu canto. Meu amor, minha melody. Porque eu não serei a dois. Teremos as cartas de tarot. Eu sinceramente não sei quem são estas pessoas. Mas... Well. E assim chegamos ao livro deste mês. A tentar não espalhar confeti por todo o meu chão. Eu vi qual é o livro no spoiler card. Acabei de me spoiler, mas não podia estar mais feliz. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Temos a bookmark. Yes! I'm so happy. Temos a fanart. What? What the hell? Pois, porque este livro ainda não saiu cá. Ok. Temos Ferris Coop. A caixa do próximo mês é Wicked Hearts. And there's a demon on the back. Livro do mês é Fable, da Adrienne Young. What? Eu não estava nada à espera. A capa americana é esta. Que é fabulosa. Eu adoro esta capa. A capa inglesa, se já saiu, é esta. Que é tipo... Ok. Mas este livro acho que ainda nem saiu cá. No UK. I'm so happy. And pages. Está assinado pela Adrienne Young. There's the sprayed edges. Azul marinhas, fardeadas, whatever this color is. Claramente, esta dust jacket foi especialmente feita para a fairy lutex. Só pode, só pode. E depois temos aqui uma porção de gado vermelho. Ariel, is that you? Fable. Oh my God, I'm so happy. Se vocês não sabem porque é que eu estou so happy é porque eu já li um livro da Adrienne Young que eu gostei imenso. Tenho outro dela para ler. Este é o terceiro livro dela que eu também queria muito comprar. E agora não preciso comprar porque está aqui nas minhas mãos. Trader, fighter, survivor. As a daughter of the most powerful trader in the Narrows, the sea is the only home 17-year-old fable has ever known. It's been 4 years since her father abandoned her on a legendary island filled with thieves and little food. To survive, she must keep to herself, learn to trust no one and rely on the unique skills her mother taught her. The only thing that keeps her going is the goal of getting off the island, finding her father and demanding her rightful place beside him and his crew. To do so, Fable enlists the help of a young trader named West to get her off the island and across the Narrows to her father. But Fable soon finds that West isn't who he seems. Together they will have to survive more than the treacherous storms that haunt the Narrows if they're going to stay alive. Stay alive. Essa foi a fair lead do mês de Setembro. My heart is so happy. Ok. Obrigado por assistirem e nós vemos no próximo livro. Não. E nós vemos no próximo vídeo aqui no Flippa Books. Bye. Dutter round bright eyes. Every now and then I fall apart. Não sei porquê, é que razão, nem sempre vença o coração.